Bom dia pessoal, eu estou aqui na propriedade do Rimico, Calgaroto, onde aconteceu o problema. Na verdade o baracão já não estava nem bem pronto ainda, estavam estalando, a cama aí está nem usada, não estava ainda, só estavam tratando para ir amansando as vacas, acalmando as vacas, não dá problema. O que causou foi esse fio aqui, eles fizeram para botar luto para as vacas ir comendo um fio normal de casa e daí o pessoal veio instalar as aspersores em cima, estavam soldando, esse fio deve ter esquentado e os caras terminaram o serviço, foram embora e o fio ficou enrolado nos canzils, enrolado ali, está até enrolado, descascado ali e alguma vaca forçou o canzil para entrar e acabou dando choque, estavam 40 animais na canga, eles correram, conseguiram desligar os fios e acabou morrendo 16, 16 animais ainda, são animais, essas holandesas grandes aí são animais que veio agora, que ele comprou 20 animais aí a 6 mil reais cada um a poucos dias e o baracão está aqui ainda, a máquina está lá embaixo, fazendo as valetas, vai interar, amém, estável aí, Fernandão, Fernandão Calgarotto, autorizou eu a filmar e falar aqui, é azar mesmo.